Eu sou a Silvana Frois, com uma palavra do céu pra você, com Jesus sempre. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o metaverso. Se você abrir as suas redes sociais, você vai notar que o logotipo mudou pra metaverso. Meta, em hebraico, significa morte. Nos Estados Unidos, já estão vendendo os óculos para quem quer fazer parte desta vida paralela. Lá, esses óculos estão em alta. Como nos Estados Unidos a tecnologia é mais avançada, é possível encontrar esses óculos até em supermercados. É um óculos 3D que leva as pessoas para um mundo virtual. O metaverso é um mundo paralelo. Nós estamos diante do espírito do anticristo. Nós sabemos que quando o arrebatamento acontecer, os salvos terão uma vida melhor fora desta terra. Teremos uma vida melhor no céu. Em Apocalipse, capítulo 21, João escreveu que na Nova Jerusalém não haverá morte, não haverá lágrimas, não haverá nenhum tipo de dor. Lá teremos a vida perfeita. Essa ideia de sexo neutro que o diabo criou é uma imitação do céu. Porque apenas no céu há sexo neutro. Lá as pessoas não se casarão. Além do diabo criar essa ideia de sexo neutro, aqui na Terra, ele criou também um mundo virtual, um mundo paralelo. O metaverso vai se transformar em uma histeria mundial. Esse metaverso criado por Satanás é uma imitação daquilo que será o céu. As pessoas vão entrar no mundo virtual e não vão querer mais voltar para a sua realidade no mundo físico. Porque o mundo virtual vai ser muito melhor que estar no mundo real. No metaverso, as pessoas comprarão terrenos e poderão viver o que quiserem ali. Quando a pessoa entrar, até o humor dessa pessoa será detectado. E a partir disso, a pessoa será direcionada para onde quiser, para onde quer ir. Muitas pessoas viverão no metaverso, aquilo que não podem viver aqui na Terra, aqui no mundo real. Lá terá grupos de todas as religiões, grupos de tudo que você possa imaginar. O metaverso será uma imitação do céu. O diabo vai iludir muita gente. Quando nós observamos isso, parece um absurdo o que eu estou dizendo. Mas não será mais redes sociais. Será escravidão do ser humano. As pessoas já são dominadas pela rede social, através da inteligência artificial. Já são 2 bilhões de pessoas dominadas. Eles sabem o que a pessoa veste, o que a pessoa come, o humor da pessoa. Isso não é ilusão. Os adolescentes já ficam 24 horas conectados, matando pelo free fire. O mundo já estava escravo. Agora será a escravidão total da humanidade. E quando as pessoas entrarem neste mundo virtual, vão achar maravilhoso. Será a morte da vida física. Lá será tão dominado que a vida privada vai acabar. As pessoas terão um avatar. E diante do humor que a pessoa entrar, será direcionada para algum lugar. A inteligência artificial saberá tudo a respeito dessa pessoa. Vai saber se a pessoa está feliz, triste, com raiva. Se a pessoa dormiu bem. A pessoa será analisada quando entrar. Assim que ela entrar. Se você procurar, você vai encontrar na internet. O assunto agora é o metaverso de Merck Zuckberg. Nesse mundo paralelo, as pessoas poderão ser e fazer o que quiserem. Poderão se relacionar, trabalhar, se divertir e tantas outras coisas por meio do avatar. Na verdade, ainda não sabemos até onde essa tecnologia pode chegar. As pessoas poderão assistir shows, jogar, participar de reuniões. A Disney fará parte, a Nike também. Vendendo produtos para uso online, para uso virtual. Tudo o que você imaginar haverá nesse mundo virtual. Não se engane com essa estratégia do diabo. Se apegue a Deus, a palavra. Jesus está voltando. Como ele vai te encontrar? Não existe vida melhor. Não existe nada maravilhoso. Se você estiver longe de Deus. Faça de Jesus o seu mundo verdadeiro. O seu mundo real. Deus te proteja. O Espírito Santo te console. E Jesus te abençoe.